Música Vamos, levanta a mão geral aí, velho Música Levanta a mão geral aí, porra Música É agora, é agora, é agora, é agora Se a duventa, bandeira e cinquenta, acha também É agora, é agora ensa... Se a duventa, bandeira e cinquenta, acha também Botar a mão geral aí, bota a mão em cima do outro aí Vota a mão em cima do outro aí Abre